Hoje a gente vai continuar o tema da subjetivação e verdade. Eu sou Rodrigo Guinha, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende por sujeito moral? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode discutir o pensamento, se inscreve nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. O estudo de Michel Foucault sobre as práticas de si da Grécia Antiga levaram ele a criar uma genealogia da subjetivação, dos processos de construção de sujeitos. Nos volumes da História da Sexualidade, Foucault vai mostrar como a cultura grega antiga tinha como uma de suas práticas de si centrais o chamado cuidado de si, em que se praticava uma estética da existência, onde não havia normas fixas para os sujeitos livres cuidarem deles mesmos, mas sim sinais a observar. E esses sinais não estavam alojados numa interioridade dos sujeitos, mas sim nas relações que esses sujeitos cultivavam com comida e seus excessos, com o clima, com a natureza, com outros sujeitos. O cuidado de si é a produção de subjetividades, a subjetivação sem normas, sem um código de conduta. Foucault vai mostrar como essa prática de si vai mudar consideravelmente na história, a partir do momento em que a dominância do cuida de ti mesmo passa para o conhece-te a ti mesmo. Essa mudança no período já da Roma Imperial vai mudar o eixo das práticas de si para o domínio das regras universais e racionais de comportamento. Seguindo nesse legado do conhece-te a ti mesmo, o ocidente vai se caracterizar pela dominância da subjetivação do eu como um eu que tem uma essência. E essa essência é possível conhecê-la racionalmente nesse legado. E essa prática de conhecer a si mesmo racionalmente, conhecer a essência do eu por meio de uma racionalidade que é um acúmulo de verdades fixas sobre si, é o que veio a dominar a subjetivação característica do ocidente. Essa forma de conhecer a si mesmo já tinha sido indicada por Platão, já era a prática de Platão, para quem a filosofia ajuda o ser a fazer uma anamnese, uma lembrança de si. Uma das práticas que Foucault chama de técnicas de si, que consiste em criar uma descrição fixa e eterna sobre a essência do ser. Para Platão, sobre o ser é possível ter uma explicação final e atemporal. É muito diferente de Sócrates, que andava pelas ruas perguntando às pessoas você cuida de si mesmo? Ou ele perguntava aos homens livres, você cuida de você mesmo para que possa cuidar também da cidade? Em Sócrates havia já uma razão crítica, mas que não tinha um mundo como totalmente conhecível. Para Sócrates, os homens livres, a fim de governar a cidade, tinham primeiro que governar a eles mesmos, estar em constante busca e experimentação consigo mesmos para serem realmente livres, para só depois poderem atuar pela liberdade na cidade. Para Foucault, o cuidado de si é uma tradição esquecida no ocidente. A dominância do conhece-te a ti mesmo se deu porque essa tradição foi reforçada e aprimorada pela hermenêutica do sujeito trazida pelo cristianismo. O cristianismo produziu sujeitos que se perguntam o seguinte, como que eu posso olhar para dentro, para a minha interioridade, para a minha consciência, para me conhecer de verdade? Essa é a pergunta central cristã. Como posso ver em mim os embates entre o bem e o mal para que eu possa me purificar? Como que eu posso seguir o que me dizem os pastores e outras autoridades, na verdade, para assim eu poder me conhecer melhor? Então, desse modo, a subjetivação dominante, hoje, ainda segue o que Foucault chamou de poder pastoral. Ou seja, para que o sujeito conheça a si mesmo, ele agora precisa que uma autoridade na verdade, como um pastor, um guru, etc., lhe diga a sua verdade. O sujeito não experimenta mais, não fica mais atento aos sinais em si mesmo ou aos sinais da natureza ou nas relações com outros. Ele não testa verdades em relações com outros e com o mundo. Ele aguarda que alguém lhe traga as suas verdades. Alguma autoridade lhe diz quem ele é e o que ele pode fazer ou não com a sua vida. Essa é a cultura da moral do rebanho, como diz Nietzsche. A cultura da mesmice e da vida marcada, rotulada, codificada e normalizada. O conhecimento de si na cultura dominante hoje se dá pela busca de verdades fixas e rígidas sobre si que são produzidas no mercado, na mídia, nas instituições dominantes. Os sujeitos do rebanho buscam nessas fontes a última novidade que pode lhes fazer ser mais eles mesmos. Para você ser você mesmo hoje, você precisa estar atualizado com as últimas verdades, as últimas técnicas e tecnologias de si. Relações com o fora, com tecnologias sociais e outras ainda definem a relação do sujeito com a verdade, como próximo ou distante da sua verdade. Mas de uma maneira normalizada isso acontece, onde a verdade do eu não é mais uma experimentação, como era no cuidado de si, e sim é ditada por autoridades, na verdade, de fora para dentro. A única tarefa do sujeito é se alinhar com verdades que circulam no mercado, na sociedade e nas instituições. O sujeito é mais ele mesmo quando ele é mais individualizado dentro dos padrões normalizados. Para você ser um indivíduo, você precisa ser o mesmo que outros indivíduos. Precisa ser parte do rebanho. Se não é parte do gado que vive modos de vida muito iguais, pensam muito igual, desejam igual, falam igual, você não é reconhecido como indivíduo. A prática de si dominante hoje não reconhece identidades de grupo, étnicas ou outras nacionalidades que não se encaixem no sujeito individual normalizado, o sujeito do rebanho. Para ser sujeito na sociedade dominante, é preciso não ter laços com comunidades, com nações, com etnias diferenciadas, que não individualizam sujeitos individualizados. Sujeitos que não se sujeitam a autoridades, sujeitos que se recusam a viver igual os padrões individualizantes dominantes, são chamados de vagabundos e outras coisas. Porque o sujeito normalizado trabalha e não questiona para que trabalhar, para quem ele trabalha, por que ele trabalha, quais os efeitos do seu trabalho na sua vida e na vida dos outros e no mundo. O sujeito normalizado se ressente daqueles que questionam as relações de trabalho e todas as outras relações sociais, econômicas e culturais. Porque para o sujeito normalizado, tudo está dado, nada pode ser mudado. O sujeito normalizado tem a experiência de si mesmo como uma mesmice. Ele está cansado de si mesmo e da vida e culpa os outros por se moverem, por deixar a vida em aberto e imóvel. Porque o normalizado não quer se lembrar que ele tem escolhas e que as estruturas que determinam escolhas podem também se mover. O sujeito normalizado tem medo do tempo. Ele não consegue parar o tempo e se ressente disso e escolhe inimigos que o lembram a todo momento que a vida pode ser outra, pode ser diferente. Os sujeitos normalizados odeiam, por exemplo, os povos indígenas, porque eles lhes lembram que a vida pode ser radicalmente diferente. E o que a normalização não consegue processar é a diferença e o tempo. O tempo que é o senhor das mudanças. O sujeito normalizado, ele quer obedecer, ele quer autoridades que lhe digam o que pensar, o que dizer, o que sentir, o que fazer. E chama isso de liberdade. Eu chamo de vida rebaixada e diminuída. O sujeito normalizado só vê problemas nas relações com outros. Ele acredita que a sua liberdade é apenas seguir suas verdades. E por isso, quando ele segue verdades estabelecidas para ele, pelo mercado, por gurus e autoridades, ele chama isso de libertação. Mas essa é precisamente a sua servidão. Sua vontade de obedecer ordens, de apenas seguir verdades fixadas para ele, mostra como ele é um escravo, é servil. Um escravo daquilo que dizem que é a sua verdade. A gente vai continuar essa exploração no nosso próximo vídeo, Subjetivação em Verdade, parte 3. Eu aguardo vocês lá. Até lá, pessoal.